Fala pessoal, meu nome é Paulo Victor, sou fisioterapeuta e me encontro aqui nas Dependências do Floresta onde eu estou realizando a minha experiência prática. Realizei o curso de fisioterapia no futebol pela plataforma Futebol Interativo e está sendo uma experiência fantástica na minha carreira, um momento ímpar, onde estou aprendendo muito. Já é minha segunda semana aqui, fui muito bem recepcionado, desde a portaria, todos os funcionários, toda a equipe e estou aqui no departamento de fisioterapia aprendendo muito, colocando a mão na massa e aproveitando cada minuto dessa oportunidade, que é conhecer sobre a fisioterapia no esporte, a fisioterapia no futebol de fato. Queria agradecer a toda a equipe do Floresta, todo o departamento e a plataforma Futebol Interativo por ter me proporcionado essa grande oportunidade. Um abraço a todos!